Sobe o bico de chuteira, sai bem Jadson para o contra-ataque, bota na frente, olha o passe na direção do Giovani, que bola lá pelo lado esquerdo, o Eriton chegou firme, bateu mal para o gol. Que deveria ter existido né Jair, infelizmente não houve o passe final, olha como tinham dois jogadores do Cruzeiro. Ele observa o jogo, tem o Eriton para jogar, bota aqui pelo lado esquerdo com o Thiago Alves, está passando o Juninho, é para ele, Juninho fez o cruzamento, pressão, pegou mal. O passe é para ele, Potker na bola, tem Juninho na marcação, Potker observou, está trazendo mais para o meio, jogou no Jadson, devolveu no Potker. Potker outra vez, a jogada na direção do Giovani, que bola para o Sobes, Renan foi lá para buscar. Rafa, San Giovani com a bola dominada, Potker com ela, pedindo bola ali o Potker, olha o Giovani fez o cruzamento, buscando o Sobes, tocou de cabeça nela, também o Eriton para fora. Não tivemos erro no campeonato brasileiro né. Olha essa bola que chega para o Cal, limpou o bonito, olha o Cal, pega Lucas França. É para o Potker, atenção é Potker na bola, precou a atenção da entrada da área. Paulo Henrique do outro lado, Meritão, 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 acabou pegando na bola, saiu muito longe do gol. Operar esse ataque do Paraná. Está chegando o time do Paraná, que bola para o Cal, que bola para o Cal, Lucas França pega. Andriu acabou de entrar, encarou a marcação, levou na linha de fundo o Andriu, conseguiu fazer o cruzamento, Cal de cabeça, Lucas França pega. Com o Matheus Pereira, a bola escapa um pouco, chega no Giovani, não consegue ficar com ela, Meritão arrancou, olha a arrancada do Meritão, botou na frente, Meritão, que jogada do Meritão para fora. Fez uma jogada de Messi e uma conclusão, vou te contar, hein, Meritão, olha a chance que perdeu, Meritão, foi levando naquela arrancada fantástica. E aí, na hora de concluir, meu amigo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho